Música Aqui no Ceará existem mais de 35 mil entidades sem fins lucrativos. Em todo o Brasil há 820 mil organizações da sociedade civil distribuídas em todos os municípios do país que empregam formalmente 3 milhões de pessoas. Embora ainda seja visto por muitos como um segmento voltado ao trabalho voluntário, o terceiro setor tem exigido cada vez mais competências e habilidades profissionais, sendo gerador de empregos e renda. Sobre este assunto está aqui com a gente Socorro Cândido, que é contadora especializada no terceiro setor. Bem-vindo, Socorro. Obrigada. Como é que está então essa cadeia, esse terceiro setor? O que é, o que movimenta? Boa tarde. Natália, o terceiro setor primeiro. A gente vai situar o terceiro setor nas entidades sem fins lucrativos, como organizações religiosas, associações, fundações, entidades que de caráter beneficente, entidades de caráter culturais, até as chamadas profissionais, como os sindicatos e outras associações de classe. Então, eu tenho um segmento que não pode distribuir parcela do seu patrimônio. É isso que caracteriza o terceiro setor. A segunda coisa é que, hoje, o segundo setor, ele é um parceiro. E aí, quando eu vou falar nas entidades de caráter beneficente, filantrópica, elas estão atuando no campo da política pública. E isso traz para a gente uma parceria com o setor público, regra geral, e o setor privado com finalidade lucrativa. Essas duas vertentes se somam ao terceiro setor. E o terceiro setor, ele apresenta, muitas vezes, de forma propositiva, novas políticas públicas, novas ações que se tornam política pública. Também, ele complementa, por exemplo, hoje você tem forte atuação na área da criança e do adolescente, na área de saúde. Então, você tem segmentos que não são só hospitais, são ambulatoriais, que fazem atendimento na área de saúde. Então, e essas entidades são entidades sem fins lucrativos. E é um setor que vem crescendo cada vez mais. Sim, ele tem um crescimento. Primeiro, ele tem um crescimento pela característica da economia brasileira. Então, nós temos um governo que precisa dessas entidades. O Estado brasileiro, ele tem uma falta de, digamos assim, ele não tem braço suficiente para atingir um território como é o Brasil. Porém, aí ele se utiliza dessas instituições. E eu também tenho os aspectos sociais, por exemplo. Você tem certas regiões na cidade que somente em pessoas ligadas àquelas comunidades entram, sejam porque são respeitadas até pelas organizações criminosas que existem, sejam porque elas são referência naquela comunidade. Elas normalmente, quando a gente vai observar essa situação, elas são únicas, digamos, os únicos equipamentos sociais existentes nesse tipo de comunidade. Então, você tem acesso à população, o poder público tem acesso à população, muitas vezes, pela ação, pelo trabalho do terceiro setor. E aí, como a gente já falou, deixou de ser aquela, visto por muita gente exatamente como é um trabalho voluntário, gerando emprego, gerando renda, para muita gente que estaria desocupada. Sim, o terceiro setor, primeiro, ele está bem regulado. Então, assim, normalmente, ah, por que não é fiscalizado? Eles têm um conjunto de leis. Nós temos leis da década de 60, que já regulavam o terceiro setor. Portanto, quando eu digo que uma entidade é sem fins lucrativos, porque não distribui parcela do seu patrimônio, está no Código Tributário Nacional de 1966. Mas eu também, no decorrer desse tempo, a gente veio sofrendo, veio recebendo, recepcionando novas normatizações. Hoje eu tenho um marco regulatório, então, ele é de 2014, mas ainda nós temos necessidade que ele seja totalmente implementado. Então, eu vou ter, por exemplo, a exigência de uma profissionalização. Hoje, o setor, na área de tributação das entidades, exige que o gestor conheçam, porque se eles não fizerem isso, eles trazem para dentro da instituição passivos. E esses passivos, essas dívidas, podem, muitas vezes, comprometer a continuidade da instituição. E o Ceará vai receber um seminário na próxima semana sobre o terceiro setor, não é isso? Sim. O nosso segundo seminário, ele já está na segunda edição. O segundo seminário, conexão, terceiro setor, tem como função exatamente conectar. Hoje, o mundo não pode viver sem essa palavra e sem essa ação. E o terceiro setor está se propondo a fazer essa conexão, setor público, setor privado e as entidades. Os vários olhares, eu tenho o olhar da academia, eu tenho o olhar do setor privado que investe em causas sociais, eu tenho o próprio setor. Nós temos hoje uma nova linha, digamos, de atuação, que são os negócios sociais. Então, vai ser colocado. Nós temos, por exemplo, um outro olhar do Banco Palmas. Então, vai ser uma dinâmica que a gente tem apresentado que o terceiro setor, ele não pode ser tratado como um gueto. Ele é parte dessa efervescência, ele é parte contribuinte da economia, porque emprega, porque gera atributo, porque contribui com as ações de caráter público. E aí acontece do dia 11 ao dia 13 e como é que as pessoas podem participar? As inscrições estão abertas? Quem é que pode participar? Acontece exatamente na Unifop, a partir das 9 da manhã até as 17 horas. As inscrições são gratuitas e você acessa no site www.conexãoc1x3setor.com.br e faz a sua inscrição. Ok, obrigada então pela sua participação. Nós é que agradecemos. Obrigada. 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 Obrigada.